Tá, então fala galera, pra quem não me conhece, eu sou Alisson Santos, pra quem já me conhece, eu sou Alisson Santos do mesmo jeito Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, hoje, realizando mais um sonho Já tem dois sonhos que eu tô realizando, realizei já né Mas esse aqui mano, hoje ultrapassou dos limites Sempre sonhei com um drone galera E hoje chegou o meu drone Há um tempo atrás, comprei um drone, mas tipo, não tinha chegado ainda, porque eu comprei nas americanas E custou muito mano, veio de fora, não sei nem da onde né, mas custou um pouco a chegar E graças a Deus, chegou Então se eu quero mostrar pra vocês, apesar que eu já mexi, sei que não é nada fácil pilotar ele Mas sem enrolação nenhuma, partiu pra um lugar adequado pra mim tentar subir ele É assim mesmo, então bye bye, é nóis, fui! Então esse galera já tô aqui com ele, aqui o... tá todo... só falta configurar agora E aí E aí E aí E aí E aí Quase que dá você, não quero deixar ele mais alto, então assim galera, como a bateria do drone está pouco, eu botei pouco tempo para carregar, veio descarregado, eu vou botar ele mais longe porque ele está subindo muito lá de carro. Foi embora. Bem feito. Levanta ele. Levanta ele. Tu sabe. Levanta ele. Não manda ele. Têm fico不好! Tá bom. Gostou muito bem. Paulach elas até fazem o whispering, divertindo puisque assim gente científica. Bl sabe, está tremendo coisas da verdade. E isso já ficando bem. AlÂno do Danno. Legenda por Sônia Ruberti